e fala pessoal ufa estamos ao vivo aqui em mais uma live do rpg next com essa aventura casa da morte tivemos vários problemas técnicos é difícil é muita gente muito equipamento muita coisa ligada então às vezes dá problema desculpem aí tá bom bom fator Manaus também que é complicado gente vocês estão nos vendo aí a gente tem um pergaminhos na bota para fazer pera aí cadê o Vinícius e vamos lá então pergaminhos na bota e fala pessoal nós temos aqui então rapidão para a gente não atrasar mais do que já está atrasada nessa aventura para a gente não ficar até muito tarde publicações da semana vou falar também sobre a pó de pesquisa 2018 e opa estou na tela errada e aí desculpa estava fazendo a tela errada para vocês perdão tá aqui uma confusão me embananei todo vamos lá começando de novo pergaminhos na bota pesquisa Episódio 6 publicações da semana pode pesquisa 2018 leitura de e-mails e comentários resultado dos sorteios a campanha do padrinho do rpg next desse mês julho de 2018 e aí a gente termina o pergaminhos na bota com a nomeação oficial do reino um e dois beleza então vamos lá bom segundas-feiras a gente sempre publica essa versão dessa live que vocês estão aqui ouvindo em versão podcast editado e sonorizado a gente faz um retrabalho de sonorização então se você não estiver acompanhando o podcast ou se quiser conhecer essa mesma aventura num formato em só áudio sem esse visual acesse o nosso site toda segunda-feira vai estar o episódio lá beleza sextas-feiras a gente tem a publicação dos episódios chamados regras do d&d 5e e você vai poder ouvir eu comentando sobre as regras do livro do jogador que são os episódios atuais e pretendo fazer no futuro os outros livros o livro do mestre e o livro do monstro então também acesse o nosso site é o nosso feed do regras do d&d 5e continuando quintas-feiras repare que eu tô fazendo de forma regressiva porque hoje no dia da live é terça né então estou voltando fui voltei para segunda voltei para sexta agora cheguei na quinta-feira quinta-feira toda quinta-feira também à noite isso quando a gente não faz uma troca de dias horários a gente faz uma live de gameplay tem eu radale tem o Eduardo e viu vegeta a gente tá participando de uma aventura chamado é Divinity Original Sin 2 que é um jogo digital de RPG se você quiser acompanhar a gente lá se matando e tentando acabar o jogo acompanha nossa live nas quintas-feiras também às oito da noite beleza e toda quarta-feira um episódio do regras do GURPS quarta edição para quem quer conhecer mais sobre o sistema o Vinícius Watzel grava essa esse podcast e publica também todas as quartas-feiras em episódios curtinhos né de forma homeopática para que você não se sinta tão preenchido por GURPS e não aguente de tanta emoção aí você tem que ser por doses pequenas para poder digerir. Queria dizer que tem gente que gosta de GURPS e discorda de você poucas pessoas mas tem sempre tem aquela pessoa que gosta da regra de cavar buraco sempre é vai ter um capítulo aí dividido em 25 episódios de como cavar buracos em GURPS o Vinícius tá preparando com calma mais esperado mais aguardado por todos e nós temos uma coisa importante a pó de pesquisa 2018 ela foi publicada ela está desde o dia 1º de julho 2018 online vai ficar até dia 15 de agosto de 2018 então por favor acesse abpod.com.br barra pó de pesquisa e preencha com seus dados porque todo mundo da comunidade de podcasters né pode como é que fala é a podosfera ela quer conhecer o perfil dos nossos ouvintes para que a gente possa melhorar os produtos de diversificar enfim tentar ver qual é o melhor formato comentário no começo comentário no fim com o tempo de episódio é importante a gente conhecer vocês melhor para que a gente possa fazer produtos melhores tá bom então não deixe de acessar tá aí o link no vídeo e no post e vamos então agora entrar aqui nos comentários começando pelos comentários enviados no YouTube o primeiro que enviou foi o Jefferson Wilhelm Meyer Soares ele escreveu assim Olá Rafael Olá foi para mim você não acha que está super dimensionando você não acha que está super dimensionado o crítico que o Ulfgar deu na armadura animada vocês lembram que o Ulfgar deu uma porrada tirou crítico e aí ele sacou uma cartinha de crítico né e aí ele falou assim será que a carta de acerto crítico ao invés de não poder usar ações e reações deveria ser não pode usar ações bônus e reações aí eu respondi já o Jefferson e vou responder aqui para o pessoal que tá acompanhando a gente gente Jefferson sim e não sim claro tem que ser ela ela pode ser reescrita esse texto tá mas lembre-se que na carta parecia um teste né o monstro ou jogador no caso se tirar a carta né tem que fazer um teste e a criatura não passou naquele teste então ou eu posso diminuir a dificuldade do teste para deixar deixar mais fácil ou realmente posso acatar sua sugestão mas mas o que é importante é que essas cartas elas estão na fase de testes então a gente tem que jogar a gente tem que usar e tem que dar feedback sobre esse tipo de coisa que você me fez agora então muito obrigado já por ter dado esse feedback para gente eu já anotei na lista de revisão para ver se realmente cabe fazer essa alteração não atenção e convido a todos vocês que estão nos ouvindo estão nos assistindo a acessar os nossos posts sobre a cartas as cartas do acerto crítico fazer um teste e também nós temos as cartas da falha crítica também use na mesa use no roll to n jogue e lá dentro tem um formulário no post tem um formulário do Google Forms onde você pode dar o feedback sobre o que você achou das cartas que você tá utilizando aí a gente vai depois pegar todo esse feedback a gente vai consertar as cartas que estavam muito desbalanceadas e a gente vai relançar as cartas da versão final beleza certo mas e olha só nós temos aqui vai lá Thiago você consegue ler esse próximos feedbacks ali ó Rodrigo F Silveira Rafael é mal não pô olha só o Rodrigo F Silveira diz o seguinte estou adorando a aventura que bom uma pequena crítica vou dizer desde já que eu concordo e já chegou lá o personagem Jerry está arrastando demais o diálogo pelo seu jeito de falar seria legal ele falar mais rápido ou menos gago já vou emendar aqui se vocês me permitirem com o Diogo Batista Castro que dá um feedback parecido dizendo que o Thiago perde muito mais tempo tentando falar qualquer coisa com sotaque do que jogando de verdade risos 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 ai isso foi isso que ele fica bem fodas ele continua aqui dizendo vixe o Thiago vai me achar chatão agora mas eu adoro ele e saudades ele então só vou fazer que eu tava até conversando com o pessoal é que quando eu escutei o os primeiros episódios eu percebi que tava muito lento e que isso só funcionava porque a gente tava gravando um podcast se a gente tivesse no mundo real o meu personagem certamente ele não conseguiria nunca terminar uma frase é porque assim continuando o que tava dizendo exato porque você fala muito rápido puta merda no último no último episódio se vocês notarem eu já comecei a acelerar eu não queria acelerar brutamente de uma de um episódio para o outro para não ficar tipo nossa o que aconteceu é a interpretação eu tentei acelerar aos poucos é não é que eu tô tentando encontrar o sotaque eu tô a a a a é pra passar pra vocês que esse não é o idioma nativo do Jerry é um segundo idioma por isso que ele passa mais tempo procurando certas palavras ele troca uma palavra por outra então era essa a intenção na interpretação por isso que ele fala mais devagar mas eu já tinha me incomodado também no último episódio não é esse que você acabou de ouvir que tá no podcast que você vai ouvir agora que tá no no na live já tinha acelerado um pouquinho então nesse provavelmente vai estar um pouquinho mais acelerado no próximo acho que já consigo acertar para ficar interessante sem perder o roleplay beleza galera mas eu quero também será que não tem um gago que não tenha se sentindo representado pelo Jerry bomba de oito caralho um herói gago sempre quis ouvir mas ele não mas ele não é gago e eu quero dizer pra você que eu estou pensando em produzir um personagem gago que vai ter uma parceria musical vai ser um bardo e quando ele canta ele não tem gagueiro mas quando ele escreve a música ele tem tem vários símbolos repetidos né na 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 aí 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 vai ser um bardo do axé eu quero eu quero fazer um convite para o Rodrigo para o Diogo e para todos os outros que também tenho concordado com esse feedback para poder ouvir a versão editada porque eu tomei a liberdade de dar umas cortadinhas algumas gaguejada ali do Jerry ele falou três vezes eu deixei uma já ficou bom e aí também eu quero saber se no áudio editado tá bom ou se também continua com muito gaguejo vale a pena a gente também tem esse feedback beleza então vou dar já o feedback porque eu escutei no podcast editado e no podcast editado também tá lento também maravilha vamos lá então agora o último comentário aqui enviado no post do site quem quer ler eu leio vai achar é do é do Luiz Felipe FM Costa rapaz eu tô achando que essa história foi baseada nos incríveis tinha que perguntar se o moleque tinha super velocidade e a menina ficava invisível porque com certeza o bebê é o capeta que a gente vai encontrar um abraço ele está fazendo tentando ver o lado positivo da aventura né os incríveis coitado tá bom boa boa referência mas acho que não o capeta a gente vai encontrar outra forma legal valeu Luiz obrigado abraço cara eu vou dar continuidade aqui que é o seguinte deixa anunciar então todo começo do mês nós temos o sorteio da galera que apoia no Padrim então rápido rapidamente passando pelos vencedores do sorteio Pedro você vai ser a minha minha bateria certinho beleza nós temos aqui o primeiro sorteio que é a magia conjurar criatura que todo mês as chaves dos padrinhos que nos apoiam serão utilizadas para o sorteio no nome dele caso o nome dele seja sorteado um NPC da aventura com o nome dele vai aparecer em aventuras e episódios futuros lembrando que a gente não quer colocar o nome seu no morto que tá largado no chão de um zumbi que ninguém vai falar o nome dele então não apareceu nessa aventura ainda porque todo mundo mal fala nessa aventura né só um bando de monstros circulando né e vamos saber nós também não queríamos colocar o nome da Rose e colocar tipo Felipe Osvaldo de Oliveira no nome da Rose não faz sentido então a gente encaixa da melhor forma possível beleza porque o nome da menina é Rose é Rosa né Espinho e Rosa não tem muito como na verdade o nome dele é Rosa Valda né Rosa Valda mas tem esse lance do da Rose do Espinho com o irmãozinho né tem tem um não dá para trocar o nome de qualquer NPC beleza então vamos lá sonhos tambores Pedro para ver quem que ganhou esse sorteio vai lá Fernando pode falar não queria fazer o comentário que o Lucas van ele sozinho parece que faz o nosso canal para ser até um milhão de pessoas tá escrevendo valeu já já continuou assim antes de começar a aventura a gente já fala um alô para vocês aí na live já falou para vocês aí vai lá então Pedro primeiro saulo já voltamos aqui Saulo você vai ter que aguardar na próxima aventura vai ter que esperar para o seu nome aparecer no NPC no futuro beleza e vamos lá para próxima recompensa que é a magia animar objetos todas as chaves dos padrinhos jogadores serão utilizados para o sorteio do nome dessa pessoa e caso ele seja sorteado poderá nomear um item importado por um personagem dos jogadores do Tarasco na bota então essa recompensa aqui tem que ficar atenta porque porque a gente manda um e-mail para você fora você ganhou essa recompensa mas é você que tem que falar assim para gente pega esse machado aí do do Dominique e agora esse machado se chama lâmina gilete sei lá e aí o Dominique vai ter que chamar eu vou tacar minha gilete nas pessoas você tem que criar e você vai ter que mandar para gente né a gente né você que tem que mandar fica esperto beleza vou abrir um parênteses que algumas das melhores criações da mina perdida foram feitas assim é verdade então a gente aguarda o envio de vocês e se você ainda não enviou já recebeu e-mail e esqueceu de enviar você pode enviar quando você quiser mas tem que estar numa aventura que a gente está gravando beleza tem que acompanhar a gente nas aventuras atuais vai lá pedro de novo foi o saldo xvii ok só para deixar claro que é que o saldo ele fez o saldo ele entrou com os dois pés no peito no padrinho ele fez o aporte mais alto que tem cara e aí o cara tem a maior chance de ganhar então infelizmente eles saíram na frente mas lembrando que essas infelizmente não felizmente para o saldo que que infelizmente felizmente para o saldo mas infelizmente para os outros que estão apoiando há vários meses é isso que eu queria dizer mas lembrando que lembrando que o nome do saldo entra agora e no próximo sorteio entra o nome de outro padrinho então se ele for sorteado de novo a gente seleciona outro tá porque a gente vai ficar repetindo o nome toda hora então fiquem tranquilos que não foi sorteado certo continuando vai chegar e agora existe uma última recompensa que a recompensa mais alta que existe no site do padrinho do rpg next onde não há sorteio todos que aderem aquela recompensa ganham essa recompensa e aqui nós temos novamente o nome do saldo ximidit parabéns saldo e apenas ele vai ganhar que é participar de uma consultoria online né de duas horas sobre como montar preparar ou para começar a sua aventura de rpg caso você queira e aí a gente vai gravar esse áudio e isso vai virar um episódio da forja um podcast para todo mundo poder ouvir e também adquirir esse material olha só que maravilha o saldo aí financiando um podcast para gente parabéns saldo valeu o saldo valeu o saldo e se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto suporte a nossa causa no padrinho do rpg next e para a gente poder terminar vamos fazer aqui a recompensa nomeação oficial do reino que a gente na verdade essa recompensa coloca o nome de todos os nossos apoiadores nos posts dos episódios e também nas ações dos guerreiros do bem então toda vez que você acessar o post lá nosso site vai estar o nome de você lá o seu nome vai falar certinho e claro que para aqueles que fazem uma doação mais generosa a gente separa esses nomes e cita aqui como uma um grande hiper agradecimento mas como a gente não consegue falar o nome todo mundo a gente tem que fazer uma seleção então vamos lá o muito obrigado ao rodrigo minão de oliveira cruz pedro vai lá vai cada um vai falando um vai lá leonel de medeiros brito geão fernandes joão norenberg de deus eduardo sanches luiz gustavo não vai vou começar de novo e tal porque ela não vai dar para editar esse negócio começando eu de novo os mais novos não vou entender a piada mas rebobina a fita rebobina a fita todo mundo tá pronto aí que eu tô abrindo pera aí tá abrindo tá abrindo abriu vamos lá então começando comigo e vai na sequência pedro fernando tiago e shelly beleza beleza vai rodrigo rodrigo minão de oliveira cruz leonel de medeiros brito geão fernandes joão norenberg de deus eduardo santos luiz gustavo andretta francesco flávio da silva andrés severginine de rosa da rosa da rosa fábio salgue figueira felipe de oliveira soares gabriel pinheiro veitas vieitas flávio romero acássio barbosa diogo pascuato samuel faquine marcio luiz palma rezende lucas soares caldas fábio rocha-lima douglas edilson da silva daniel tavares tiago alcântara rodrigo de oliveira everton benfica queiroz geraldo oliveira vilela orison kioshi ishiwaki letra maiúscula nem foi gritado william a o klein luciana ferrato a lucy william best yamashita lisbino do geraldo miranda do carmo carlos eduardo medeiros pessoa filho carlos dalbosco tiago araújo charles ferreira fabio dos santos palamed e saulo schmidt ae obrigado a todos os padrinhos e madrinhas valeu galera e até o próximo episódio até o próximo da seleção muito grato ufa vamos lá então o pieta meu opo é que você errei só então um oi rapidão pra galera da live né nossa tem muita gente tiago araújo douglas de eduardo sanches nós temos de o gilderoy wolfram marcelo tem a luci tem o cara gente pra caramba a gente não vai conseguir falar o vegeta tá aí henrique galera vamos para aventura senão vai ficar muito tarde vamos lá boa campeão então silenciou 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 silêncio silêncio vou transitar aqui silêncio esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos tá rasque na bota apresenta a casa da morte uma aventura do sistema dungeons and dragons quinta edição jogadores vão preparar fichas difíceis pra jogar saindo da mesa pra imaginação agora é só ouvir da rasque na bota e aí 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 Fala pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com o Fulking Hero, o herói do povo guerreiro humano que vai descobrir o que há nesse porão assustador. Fernando. E aí pessoal, aqui é Fernando Moura jogando com Fallen Duke Imperium, o mago da magia tudo. Os mago da magia tudo. É nós que bobos são. Vota em mim. Vai lá Thiago. Fala galera, sou o Thiago Santos e piloto ele, Jerry Bombadinho, Ruggie Lightfoot Ralfling errei até porque eu esqueci a minha entrada, então é isso aí, é nóis. Foi mais rápido. Foi mais rápido. Foi mais rápido. Vai lá Vinícius. Cri 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 cri. Eita. Eu esqueci que ele morreu. A música radiofônica do Vinícius hoje. Esqueci que ele morreu. Fudeu. Tamo sem um clérigo. Vai lá Shelly. Oi gente, aqui é a Shelly jogando com o Dominique, o guerreiro humano sem gênero definido. E hoje eu vou justificar todas as minhas rolagens merda por causa do espaço. Não vou ter espaço pra brandir o machado não. Rolagem baixa, a culpa é do machado. Com certeza. Vai bater na parede. Ok. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a casa da morte, e nesse episódio nós iremos revelar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo por trás dessas paredes de terra e pedra. Vamos pro episódio. No último episódio, nossos aventureiros tiveram um encontro com a sua vida. um encontro muito interessante, muito tipo aquele bate-papo do Jô Soares, sabe, entre fantasmas, aventureiros. Rolou até uma intimidade com possessão. A Rosa e o Espinho, Rose e Thorn conseguiram entrar no corpo dos aventureiros porque eles estavam com medo de serem abandonados naquele quarto sozinho e eles morreram de fome, deixado por alguém lá pra morrer. ou não, era pra proteção, enfim. Tô bem curioso pra saber que programa do Jô Soares você assistiu, cara. Você tirou as palavras da minha boca. Porque eu também tô com muito medo desse programa que ele assistiu, cara. Eu fiquei imaginando aqueles primeiros podcasts do programa que a gente fez dos personagens lá antes de começar a minia perda de Fandelver, aquele bate-papo, lembra? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! o Fulkin foi possuído pela Rose e ficou todo meio ignorante Ufgar foi possuído pelo Thorn e ficou com medo do escuro e aí eles resolveram continuar, encontraram uma passagem secreta dentro da casinha de boneca que levou eles pra um subterrâneo, pra um subsolo cheio de terra um lugar bem claustrafóbico eles foram andando encontraram as criptas, enterraram os corpos das crianças nos caixões ganharam inspiração por isso quer dizer, eles enterraram duas vezes, porque a primeira foi errada e depois a segunda foi certa mas ficou uma lápide bonita pra caralho na porta dos caras agora e por falar em lápide Fulk Hero resolveu ouvir o Jerry e resolveu abrir a última lápide que restava, que era a de Elizabeth Durst vamos ver o que vai acontecer som ambiente som de suspense carregando não estou escutando nada, tá? mas beleza estou colocando calma, estou descendo na lista vou aproveitar isso eu não estava escutando nada, nada, nada tipo, nada até agora só escuto vocês pelo Discord só pra constar pode continuar assim só avisando não, beleza eu só gostaria de que enquanto o Rafa colocando a música eu quero abrir um parênteses deixar muito claro isso pra quem está nos ouvindo e pra quem está nos assistindo que eu estou seguindo uma ideia do Tiago não, não está não não está não nem vem nem vem a minha ideia pra quem acompanha não, não, não a minha ideia desde o começo é sair dessa sala olha eu lembrei qual era a minha entrada porque a minha entrada era assim, ó no último episódio a minha entrada foi estou avisando que a gente tem que dar o fora daqui e vocês não me escutam vamos todos morrer nesse daqui a gente ainda não morreu mas a gente já está perto de Lápide ou seja, até no cemitério a gente já está daqui é só abrir aquela covinha e deitar o corpo acabou o mimimi a gente já pode voltar a jogar RPG? Fulking Hero então termina de remover a Lápide quando então ele enxerga ao fundo um caixão em cima de um esquife de pedra só que a sua tocha ao mesmo tempo que ilumina esse caixão Fulking ilumina de repente um enxame de vespas voando no ar não rolando iniciativa fecha Lápide ô droga onze a tocha tirou dezenove não, não foi a tocha não dessa vez foi você não foi a tocha foi você apareceu ali olha no chat não, eu tirei quatro o Fulking tirou dezessete ninguém foi mais rápido que a tocha é porque a luz ela tem a velocidade da luz é o super poder dela né é a velocidade todo mundo já rolou? gostar de cinco a estrela a gente vai tomar agora todo mundo já rolou? já qual que é a cripta é a da esquerda ou da direita? cara, eu vou fazer o que? é a da esquerda isso quem que é a tocha? não é pra ir contar a tocha é a tocha, cara bom antes que Duke possa entender antes com seus olhos élficos antes de todos o que está acontecendo essas vespas elas são tão rápidas e se expandem de forma tão ágil elas por causa da tocha de por causa da tocha de Fulking Hero elas desviam e elas seguem adiante e elas encontram o corpo de Strogin Ufgar e elas começam a entrar pelas bocas e olhos e nariz e ouvido de Strogin e ficar em volta do corpo dele e aí vocês olham por um instante pra Strogin e ele parece um boneco feito de insetos sabe aquelas pessoas com aquelas abelhas e vespas com aquelas roupas e ele está inteiro ele não consegue falar ele não consegue fazer nada ele começa a só balançar os braços Duke ele está bem do seu lado o que você faz? porra eu ia jogar uma magia diária pra matar todos ao mesmo tempo e você acaba de ah o negócio você joga uma magia diária mas a todos ao mesmo tempo incluindo o Strogin pronto resolveu o problema do jogador que faltou o que é assim o Strogin faltou uma vez morreu peraí eu não quero concordar com isso porque vai que eu falte um dia não dá pra não eu não concordo com isso tá mas quem está maestrando é o Rafa então ai não vou dar o Fallen ele o Duke arrasta os pés no chão abre o Grimora e fala geledus mórbido oeste e sai um raio congelante que vai brilhando no ar até acertar o maior volume de Vespas num Ray of Frost rola o seu ataque então a puta que pariu carai cadê rola no rola na lista rola no ataque ele rola com vantagem né porque a gente tá tá flanqueando flanqueando isso obrigado não eu ia falar ajudando o mestre mas beleza uma boa uma boa é um ataque a distância corpo a corpo rola com desvantagem mas é uma magia magia não tem essas coisas mas é uma magia com abarrolagem de ataque a distância mas tem uma forma de viagem diferente não não tem que rolar o fernando de patrulha é muito bom é mosca, vespa, abelha tudo quanto é inseto voador nojento barata olha lá 7 você tenta tirar aqueles bichos do meio da frente tenta acertar os bichos mas não acertar o seu amigo mesmo tempo e o seu set erra absurdamente Jerry está logo atrás de Jerry está logo atrás de Fook Jerry está logo atrás de Duke e claro Duke você tá aí do lado você percebe que esses insetos estão ainda terminando ali de possuir ou se não não é bem possuir mas preencher o corpo de Strogin Ufgar você ainda tem seu movimento eu vou dar um despacito pra trás que eu percebo que eu tô muito apertado e eu não vou conseguir fazer mais coisas um despacito dando espaço pro Jerry se ele quiser avançar perfeito eu vou dar um despacito que não fique na frente da Dominique também Dominique estava olhando um pouco no corredor só viu o movimento do Duke sai correndo meio cambaleando e você também vê alguns insetos sendo espantados pelo Jerry logo à sua frente e você escuta no corredor só aquele barulho da voz do Strogin Ufgar parece que se afogando e um monte de barulho de inseto e a tocha Dominique do Fooking mexendo use a sua tocha eu não falo nada eu só saio correndo que eu ouvi o barulho vira aqui 10, 20, 25 eu consigo passar pra cá? você não vai conseguir passar pelo Strogin você vai ter que parar no corredor então beleza então eu paro aqui e eu vou usar a tocha porque é um machado sem condições agora eu quero usar a tocha pra tentar afastar os insetos você pode fazer normalmente o seu ataque com a tocha como se fosse com o machado só que não vai usar a proficiência do seu machado então a gente rola e vê qual que é o valor e a gente desconta aquele valor pode rolar o ataque normalmente com se você tiver uma rolagem de soco também funciona eita eu disse que a rolagem ia ser baixa sou muito grande com esse despacito aqui sempre fala os resultados Shelly você tirou bom, deu 5 né ou tira a proficiência ainda dá bom, eu vou ler 3 3 3 do dado ali é, você tenta com a tocha se confunde se banana não consegue ser eficaz na sua ação ah, insetos malditos que nojo e você vai você encerra a sua ação faz mais alguma eu tenho mais movimento agora eu não consigo ainda passar pelos porque pra você passar pelo strogging você vai é que se você passar pelo strogging você vai ter que passar pelos vai ter que encostar nele e encostar nos insetos os insetos podem te morder nesse processo mesmo que eu não saia de perto nesse momento sair de perto não é um problema é passar por ele que é eu vou arriscar eu vou passar e ir pro outro canto aqui beleza os insetos vão tentar alguns deles vão pousando no seu corpo e tentam te morder vamos ver se você consegue tirar eles com a mão vamos ver consegue né consegue nossa tirei 2 e 2 cara por que que rolou 2 e 2 esse negócio aqui rolou cara aceita é isso aí bem vindo aceita aceita não eu tô rolando exatamente o que tem aqui no 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 programa né do Roll2N ele rolou dois dados não sei por que porque são dois ataques como diz os evangélicos receba ok a ação dele aqui fala assim ó um alvo não disse que são dois ataques né mas tudo bem beleza ele rolou dois dados depois eu vejo porque que ele rola dois dados eu não conhecia esse bicho antes então os insetos tentam morder Dominique e Dominique consegue com a mão bater e tirar antes que isso ocorra são insetos maiores balança a tocha assim sai coisa nojenta beleza nós temos então os insetos eles estão ali tentando consumir o o fole desculpa o 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 clérigo tá potente tá fechou a boca ali e tá mordendo os bichos na boca não consegue tá segurando tá segurando tá lá tá e aí nós temos eu tirei 10 e 11 não foi suficiente pra conseguir morder através das armaduras e da carapaça do anel nós temos nós temos jerry agora na sequência que está ali no corredor do lado de duque estrogue não se mexa essa não é a hora de fazer peça de circo não você não é homem abelha fique quieto espante fogo fogo use fogo eu continuo ali porque eu não tenho o que fazer você só vai gritar só eu vou fazer o que cara mete na faca você pode você pode você pode gastar sua ação tiago e você pode ajudar qualquer outro herói ou aventureiro pra que na próxima rolagem daquele aventureiro seja com vantagem contra algo entendeu então você está ajudando ou você está atrapalhando o inimigo ou você está ajudando o seu amigo isso se chama ajudar é a sua ação você tem uma tocha não tem uma tocha você vai ter uma tocha no próximo turno então porque eu não tenho uma tocha mas o ajudar pode ser ou atrapalhar a criatura ou pode ser ajudar o amigo entendeu fala uma coisa para mim qual o tamanho desse desses insetos que você falou que fizeram eles são maiores do que o normal eles são maiores do que o normal mas eu não chame é tipo bichos de 20 30 centímetros não o dobro do tamanho o dobro do tamanho não tem como atacar eles são quase maiores do que eu cara Jerry vocês tem que lembrar que eu tenho mais de um metro Jerry prepare-se para puxar o Strogin e eu fico preparado para puxar o Strogin por mais imbecil que isso possa parecer sim agora Fulkin quando você estiver pronto eu deixo minha ação preparada porque é o Alfin puxando um anão armadurado beleza não sei o que o Fulkin tem mas é o Fulkin cara o Fulkin ele pega joga a tocha que é iluminada com uma luz mágica saca duas uma pederneira acende fogo nas duas e começa a sacudir a tocha em cima dos bichos tentando empurrar o Strogin para cima do Jerry para ele poder puxar e afastar os bichos e eu tomar o lugar dele tomar o lugar de quem? do Strogin tá mas você está tentando com essas duas tochas atacar eu quero espantar elas para abrir espaço para o Jerry poder alcançar o Strogin e puxá-lo entendi aí eu entrar no meio balançando as tochas loucamente tá então faz o seu ataque de tocha ou pode ser de soco se você tiver aí com vantagem porque você está é flanqueando com o Dominique que facilita você estar estou falando do ataque de espada com vantagem então vai hein é crítico essa é hora para o 20 só o 20 pode salvar a gente com esse plano média teu 15 opa você percebe que uma das tochas encosta ali onde estava um monte de insetos rola o dano de fogo um D6 aí vamos lá rolar um D6 3 tá beleza você consegue espantar não espantar mas alguns insetos realmente caem no chão queimando e aí você tem agora mais um ataque com a outra tocha que você pode fazer de novo com vantagem tá enquanto isso eu quero me movimentar empurrando o Strogg faz primeiro os ataques vamos resolver os ataques primeiro tá bom então ataque com a espada vantagem agora é crítico agora vem 20 20 olha 20 total mais 20 vai rola um D6 de novo rola um D6 de novo só um dois né isso dois de uma tocha outro de outra ah porra 20 cara você tá matando inseto a inseto pedaços de inseto 5 deixa eu ver se esse bicho aqui ele tem imunidade só fala que é imune a fogo fodeu né porra não não isso que eu tô vendo aqui inseto imune a fogo ele tem imunidades ele tem imunidades não tá ele tem resistências mas ele não tem não tem vulnerabilidade a fogo então beleza tá funcionando perdeu mais 5 aqui ok bom se ele é vulnerável ele perde mais não mas ele não é só que Fulkin você conseguiu tirar boa parte ali dos insetos não do rosto de Strogin porque isso seria queimar a cara dele mas você consegue amenizar essa área você quer passar por ali agora isso eu quero tipo chegar empurrando ele na direção do Jerry e ficar com as o Jerry puxar pra trás isso isso vocês vão levar os insetos juntos tudo bem por isso eu quero por isso que eu quero puxar por isso que eu quero ficar balançando as fortes beleza beleza só um minutinho tá então beleza vocês estão conseguindo empurrar o Strogin o Ufgar consegue dar uns passos pra trás e o Jerry também consegue ali naquela parte que os insetos caíram pôr a mãozinha e dar uma puxada pela armadura e vocês conseguem arrastar o Strogin pro corredor acima então só posiciona o Token aí onde vocês querem aí já afasta um pouquinho mais ele dos bichos vão vir um pouco em cima de mim também arrasta o Strogin pra cima os Strogin eles estão presos eles estão presos em cima do Strogin eles estão realmente atacando o Strogin acho que seu plano não está dando certo Hulk continuemos alguns já caíram rápido rápido nós temos agora o Duke novamente pode falar sua ideia Fernando o Duke arregaça a manga do Rob deixando a mão de fora tive uma ideia como fazíamos na escola ele estala os dedos e fala never very tough e encosta um Shocking Grasp na armadura do do anão pra fazer um tipo um mata-mosca elétrico sabe é um choque e outra o Shocking Grasp em armaduras metálicas você vai ter tem que dar uma lidinha mas acho que tem vantagem mas pode rolar rola o seu fucking Grasp com vantagem só pra deixar bem claro que eu puxei ele rapidão eu não estou segurando a armadura você puxou ele pelo lugar mais fácil rola com vantagem rola com vantagem rola com vantagem pela barba 20 crítico crítico só vem 24 beleza tem que chamar conseguiu conseguiu encostar a mão e soltar o choque o choque no anão caras 8 de dano dano máximo nossa uma coisa você tem tem a descrição da magia aí Fernando não lá na na lista de magias tem é é apenas com vantagem se for armadura mágica eu acho que ele tem um textinho será que ele tem um textinho que dá pra gente ler aqui eu tentei clicar eu estou com ele aqui só só vantagem na armadura é é é só vantagem pra fazer o ataque né é não tem não tem mais dano por causa disso deveria ter perfeito perfeito não só pra saber se ele não tiver em contato com a armadura metálica ele tiver isolado tipo passou fita isolante na parte de dentro não ele podia estar com uma roupa de couro isolando ele duque você percebe que esse choque espalha sobre toda a armadura de Strogu Ulfgar você percebe todos os insetos travando e um a um eles vão caindo no chão só que o Strogu Ulfgar vira a bolinha do Zoyo começa a sair um pouco de baba pela boca ele cai desmaiado no chão e todos os insetos estão mortos funcionou como eu planejava como assim como você planejava está louco Stroguin fale comigo Stroguin havia um efeito colateral sim você não aprendeu isso na sua escola normalmente a mazia serve para derrubar pessoas alguém tem alguma poção de cura não eu não tenho nada comigo creio que o próprio Stroguin tenha o o o duque se abaixa e mexe na mochila do do Ulfgar atrás daqueles pergaminhos você encontra os pergaminhos mas você se lembra que são pergaminhos da lista de magias de clérigo e você não tem condições de fazer essas magias procure por poções varinhas algo do tipo ele tem alguma poção varinha alguma coisa do tipo não não há nada aqui parece o clérigo mais despreparado para essas situações Dominique você tem algo nas suas mochilas eu vou rolar uma medicina nele é isso que eu ia falar gostaria de dar uma olhada rola a medicina rola a medicina rola a medicina rola a medicina acorde-se companheiro muito bom Duque você percebe que com as suas mãos de elfo delicadas você consegue fazer o seu amigo inconsciente se acalmar e você consegue fazer ele parar pelo menos de tremer mas ele continua inconsciente de repente a boca dele se abre como se quisesse falar algo mas ao mesmo tempo seus olhos não apresentam consciência e aí você começa a perceber que algo começa a soar no ar ao redor de todo esse local que vocês estão muito muito baixo só um minutinho vocês começam a ouvir isso aqui eu vou colocar um pouco mais alto para vocês ouvirem mas é um volume baixo tá bom vocês estão perdendo ouvindo isso o que é isso? o que é isso? o que pega a mala dele e vai embora céu bate a porra você ouve você ouve você ouve um cântico começar a soar parece que ele se originou da boca de Strogin mas na verdade agora vocês ouvem isso muito baixinho e vindo de todos os lugares desse local subterrâneo e agora esse esse cântico ele fica constante se repetindo em loop na cabeça de vocês mas realmente vocês estão ouvindo bem baixinho olha só duas coisas a primeira volta aqui que você não vai a lugar nenhum porque quando entramos na casa desde o começo estou falando vamos embora não temos nada que fazer aqui e não ninguém me escutou agora não vamos deixar Strogin para trás e segundo que é o mais importante aí eu dou uma afastadinha continua tocando com o mesmo volume a música para qual local você quer afastar para cá sei lá para o norte para cima para as outras criptas onde vocês enterraram a Rosa e o Thor isso quando você vai só um pouquinho ali para cima continua o mesmo volume você não percebe nenhuma alteração certo volto para lá então não estão ouvindo a música ela continua com o mesmo tom ou seja não é Strogin que está cantando e cânticos todos sabem quem são sereias não tem mar aqui Jerry mas você não está ouvindo algo de maligno no ar eu consigo escutar bom Dominique me ajude aqui a trazer o Strogin parece cantinho precisamos ver essa cripta sim eu vou olhar a cripta assim que deixar o Strogin aqui no canto dá licença Duque por favor você está na minha frente o anão é mais pesado do que o elfo sim nós somos leves como a paz interior mais movimento e menos fala meu amigo por favor eu posiciono o Strogin no cantinho ali deixo as duas tochas acesas ao lado dele assim pego a tocha mágica e vou em direção a cripta eu fico de olho no Strogin vou ficar aqui com você meu amigo vamos dar uma olhada nessa cripta aqui tem um cachorro latino é aqui na rua parece que está no meu colo mas é lá na rua tá depois você tira então vamos dar uma olhada aqui nesta cripta da esposa mãe mulher então Fulkin você está olhando o caixão está fechado em cima desse esquife de pedra ainda você vê alguns insetos andando nas paredes mas eles não estão mais agressivos insetos malditos ploft quer abrir o caixão sim estou esperando você falar porra bicho literalmente está no inferno abraça a cabeça tá você abre com força ali escorrega a tampa para o lado e você não encontra corpo algum dentro como antes como o corpo que também era do marido do pai eu não me recordo o nome agora no momento mas que também estava vazia a cripta mas o que isso significa? eu acredito que das duas umas ou eles estão mortos em outro lugar assim como o corpo das crianças estava naquele quarto trancafiado ou eles ainda estão vivos e cantando músicas agorentas em nossas cabeças não sei qual é a pior opção eu acho que se eles estiverem mortos seria mais fácil ou talvez não depende o que é morto é mais difícil de matar desculpe Jerry o que você falou eu não escutei direito ele está com dele devo ter feito um comentário sem sentido algum sobre o seu comentário fala aí cara eu esqueci o que fazemos agora com o Strag desacordado bom não me agrada muito a ideia receio que acordar ele agora não vai ser uma boa ideia vamos tentar fazer isso no próximo episódio quando o jogador dele estiver presente valeu galera foi isso aí falou enquanto isso enquanto isso podemos deixá-lo dentro de uma dessas criptas com uma mensagem falando que vamos voltar para buscá-lo caso ele acorde eu acho mais saudável deixá-lo fora de uma cripta Jerry eu acho que não seria nem um pouco feliz e agradável para uma pessoa acordar e se ver dentro de uma cripta fechada ora mas pense comigo ficar dentro de uma cripta pelo menos dificilmente acredito que tenha pessoas que entram dentro de criptas dentro de um cemitério assim como nós estamos aqui embaixo dessa casa e ficam abrindo os criptas de uma hora para outra pessoas não mas insetos exato entretanto existem outros perigos aqui embaixo se ele estiver preso trancado dentro de uma cripta nenhum bicho vai vir atrás dele mas se ele estiver sozinho sem ninguém por perto para olhá-lo ele vai ficar vulnerável eu tenho uma ideia deixa que empurgar minha corda no meu kit aqui pronto agora as tochas aqui bem presinho aham Dominique nós carregaremos o Strogin ele será a nossa como eu poderia dizer fogueira pessoal essa ideia é muito maluca você quer tacar fogo em Strogin não não veja bem como ele está bem amarrado com as tochas seguras e longe do corpo dele basta carregá-los e nós teremos uma luz perpétua nossa tinha ideia tão maligna ele virou um candelabro é isso? de tocha é uma noite no coração não estou tentando lembrar o nome do negócio um braseiro pessoal ele vai ser o nosso braseiro portátil veja só repare no design ele está offline acredito que isso não será problema para para vamos falar de coisa boa vamos falar do novo candelabro anão Strogin você não precisa acender a tocha com duas tochas e veja bem elas duram 10 horas e veja bem quando você está entrando em combate ela pode ficar longe de dominar todo o caminho para você então diga agora 0800 rpgnext.com.br e entre no padrinho caralho que número é esse? é um anão que é decente vocês então colocam Strogin não tinha um canal anões em chamas? tinha um canal isso tinha era muito bom acho que era porta dos fundos antes de ser porta dos fundos exato a referência anões das chamas anões em chamas agora eu não lembro de nosso passado quem tinha ideias malucas era o Duque bom eu acho que a ideia é brilhante com a convivência nós podemos pegar algumas características vocês colocam Stroginhofer em pézinho ele por ser um anão armadurado ele para em pé e aí vocês fazem um nó com a corda no bracinho dele para manter os braços cruzados e no vãozinho de cada braço cruzado vocês espetam uma tocha dominique por ser uma pessoa um ser bastante forte tem certa facilidade em carregar o seu amigo anão e transportar como um cadelabro de lá pra cá no entanto pra poder ter mobilidade sem ser um problema o peso tem que apoiar o anão sempre que necessário pra poder fazer um morto muito louco então vai funcionar assim vamos deixar a tocha lá então junto com o Stroginho ah não eu preciso fazer uma pergunta o o o o Jerry ele consegue ficar tipo de tipo montar assim nos ombros do anão eu não vou carregar o anão ele vai desmontar ele vai desmontar ah ele vai ah droga porque daí eu ia fazer um morto muito louco meu eu ia ficar mexendo os braços dominique espera um instantinho deixa eu usar a corda para amarrar em volta do seu peito aqui no seu tórax para que fique mais firme falou que isso não vai dar certo eu acho que você ainda tá maldiçoado cara não não estou maldiçoado é apenas minha convivência com o Duke e Jerry algumas ideias transitam de uma mente para a outra eu não acredito nisso quando vocês falam isso o Jerry tá atrás assim fazendo desenhos na sombra das tochas apresentando na parede aí vocês olham pra mim ah o que vocês estavam falando acabou o clima de terror da aventura total é não tem muito até acabou os cânticos eu parando agora a gente tá dançando com a musiquinha os cânticos começam a tocar para 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 era o gado cantando e a gente dançando com síndrome de paniquete gente gente vocês estão indo muito longe nessa diferença eu tô passando mal daqui a pouco o estrogue acorda e fala sou eu bola de fogo o que é mais legal quando a gente tá fazendo vídeo agora a gente consegue ver a cara de puta do Rafa eu não tô com cara de puta eu tenho um monte de coisa aqui que eu tô vendo cara enquanto vocês ficam dando risada eu tô vendo o que tem lá pra frente então a gente tem o anão amarradinho com duas tochas ele carregado pelo pelo Fouke e pelo Dominique Fouke eu não acho uma boa ideia você amarrar o anão a mim é melhor a gente tentar levá-lo pelos braços mas sem limitar os nossos movimentos a gente não sabe o que tem pela frente como você preferir Dominique afinal você que vai carregá-lo eu vou precisar de ajuda nós trocamos fazemos um revezamento ok eu poderia conjurar um servo invisível mas isso tiraria uma masia de minha memória que pode nos dificultar no futuro Duke diga uma coisa você esperou a gente ter essa ideia brilhante usar as cordas as tochas e apenas depois disso você nos avisa que você podia conjurar um servo invisível para carregar o Strogin eu queria saber até onde vocês iriam porra cara eu não tenho limite cara sério a gente não vai dar nada nessa aventura mas é o melhor episódio ever agora eu vejo de onde vem essas ideias até parece que não conhece Duke mas eu prefiro que a gente carregue o Strogin pelos braços nunca se sabe o que essa escola de magia ensinou para Duke com todo respeito Duke tudo bem vamos seguir o nosso caminho vocês não entenderiam desculpa acho que é mais fácil carregar ele vamos seguir em frente afinal temos muitas coisas para investigar ainda e se quisermos eliminar esse cântico esse cântico muito louco da nossa cabeça teremos que lidar com os mortos dela Joaquim fazemos assim então siga em frente mas olhe para o lado da batida do cavaco exatamente Jerry como eu vou levar o Strogin com duas tochas já pega essa tocha que eu estava levando com a chama sagrada assim teremos mais luz claro eu pego a tocha da mão da barra do Dominique que gira em 180 e entrega na mão do Duque Duque todo o céu tem uma tocha comigo ainda tá Rafa o Duque fecha um pouco os olhos sem muito classe ah meus olhos zélficos ah pare de frez cura vamos companheiros vamos seguir primeiro para a esquerda o outro lado havia uma escada que iria mais para baixo acho que podemos ter mais alguns cômodos aqui talvez mais algumas criptas talvez a origem desse cântico maldito até porque descer escadas com o Strogin do jeito que esta não é uma boa ideia sim ele pode acabar botando fogo nele mesmo ou no lugar inteiro sim eu vou na frente algo estranho não está certo falou bem Duque Fulkin eu vou atrás tá eu sou sempre o último vocês vão caminhando vocês vão seguindo através desse corredor estreito e Fulkin chega indo a oeste numa sala que contém uma mesa de madeira simples com dois longos bancos Fulkin você olha para o chão e percebe que vários ossos mofados de humanoides estão espalhados junto a sujeira pela estrutura dessa sala parece ser um antigo refeitório já no meio da parede ao sul olhando para a esquerda você enxerga uma alcova muito escura cavada na terra como se fosse um corredor que não foi finalizado começaram a cavar e pararam no meio do caminho rapidinho desculpa minha ignorância isso aqui que é uma alcova é um buraco um buraco um buraco um puxadinho tá deixa-me dar uma olhada rápida em todos esses buracos nas paredes e a só um minutinho deixa eu terminar de escrever da minha tocha de volta por favor a direita não é que assim posicione os tokens onde vocês vão chegando que nem vai vindo o o Strogin o Fulgar em formato de 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 candelabro Dominique chega e posiciona ele ali Dominique vai andando e vai apoiando ele no chão para poder iluminar para a galera Fulkin você também observa que a direita tem mais um uma saída dessa sala no lado oposto da entrada que você está também tem mais outra saída mas 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 são alcobas também não você percebe que a hora que você dá uma espiada são corredores levando para outros locais meio é meio um labirinto isso você não consegue enxergar vamos seguir em frente mas olhem para o lado aumentou ou diminuiu com a gente vindo para a esquerda faz um teste de percepção Duke Rolou a tocha Bem vindo ao nosso mundo É legal a beça Como que eu saio essa tocha Clica de novo em você É Clica fora e clica em você Aí tem que mostrar os numerozinhos em cima 11 Você não consegue identificar se aumentou ou não porque está bem baixinho às vezes vocês nem percebem enquanto vocês andam conforme o barulho dos passos sabe ele dá uma sumida você percebe quando você para e presta atenção ele é bem baixinho quando eu conseguir identificar um pouco melhor o cantigo eu vou querer compreendê-lo usando um arcano como por enquanto está muito baixo você não consegue compreender por isso que não dá para fazer isso ainda bom vocês estão ali na sala vocês não acham estranho ter mesa ter mesa com cadeiras parecendo um refeitório num lugar que deveria ser utilizado para guardar os mortos talvez será que talvez fosse um lugar de festas e sepulcro mas será que talvez alguma algum tipo de culto ou seita será que teste de história pode fazer acredito que faça muito sentido porque aqui nós estamos 20 natural não fala o número em cima da fala do outro senão eu corto tudo na edição desculpa que foi o 20 eu fico emocionado acredito que seja exatamente isso porque estamos embaixo da terra num lugar onde é difícil acesso creio que você está certo folkin tem certeza disso o que seu 20 nos diz rola história folkin o que eu falei de novo vai ficar mais bonito sim tem que falar então vamos lá 20 natural 22 na sua cara garoto você as palavras de jerry te ajudam a realmente relembrar e falar assim faz sentido o que o jerry está falando e não só faz sentido na sua cabeça de isso poder ter tudo a ver com o culto como você agora até percebe antigas marcas no chão de pegadas de circulação ainda pouco apagadas pelo tempo porque é um local que cessou de de ter movimento mas como ele é um abrigo não tem o tempo o clima chuva vento para poder apagar você ainda enxerga de leve algumas pegadas no chão vejam as pegadas os símbolos realmente existia algum tipo de seito oculto aqui provavelmente algo a ver com a morte esses uma esses ossos duque você acha que esses ossos são de humanos o duque se abaixa e pega um desses ossos ele identifica faz um tese natureza duque o duque se abaixa o duque se abaixa e dá uma olhada nos ossos com calma eu vi o vinte cinco olha duque pra você são ossos de galinha podem ser de galinha ou de peixe estou confuso pode ser restos de alimentos também bom não perdamos não muito vasto de peixe de peixe viu só não falei que eram sereias vamos seguir em frente companheiros mais caminho adiante assim como há caminhos também para a direita mas continuamos aqui em frente vamos ver até onde podemos chegar não escutem as sereias quando elas começarem a cantar comecem a gritar bem alto para que você escute só a sua voz e a voz dos seus amigos e corram corram bom vamos lá para vocês caminharem vocês tem que definir uma ordem certinha porque é tudo muito estreito e tudo escuro escuridão total para que Fulkin possa ir na frente com essas curvas com essas paredes atrapalhando ou Dominique vai logo atrás posicionando a tocha Hanan Rafa eu tenho uma tocha então leva a tocha por isso que eu pedi a tocha você não me deu a tocha então mantenha a tocha na mão porque eu não estava vendo beleza está na mão tem que manter a tocha na mão só que eu deixei duas tochas com o o Strogin presas a Dominique já tinha mais uma tocha que ela passou para o Jerry passou para o Duke e eu tinha a minha tocha iluminada magicamente pelo Strogin então vamos lá não há necessidade de manter duas tochas porque elas iluminam igual ok assim em termos de Roll to End aqui não mas fica bonito pra caramba com o nosso candelabro ah não mas a a tocha que o Duke carrega se ele está carregando aí o Duke leva as duas ali aí Fernando basta você selecionar com o mouse o seu token junto com a tochinha e que dá tudo certo aí você vai levando a tocha beleza e aí vocês vão posicionando os tokens mais ou menos pra eu saber e o Dominique vai lá atrás sempre arrastando o Stroginwulfgar né pra frente atrás não eu sou sempre o último tá então só posiciona isso vai posicionando aí mais ou menos eu ajusto só que tá faltando uma tocha aqui no Strogin onde que tá essa tocha onde foi parar a tocha que tava aqui no Strogin tem duas que rodou ok beleza pronto eu vou colocar mais uma que vocês estão roubando as tochas beleza pronto pronto apareceu outra lá aí ok vamos lá qualquer coisa a gente só eu só descrevo a cena depois a gente posiciona os toques senão já vai ficar aqui muito tempo posicionando os toques essa não é a intenção bom Fulkin então Fulkin caminha nesses corredores estreitos feitos de terra e pedra até chegar numa encruzilhada essa encruzilhada ela segue adiante vai ao sul vai a leste e vai a norte só que pra norte você observa que tem uma escadaria que desce um andar e você não enxerga o andar de baixo porque o teto é muito baixo só um minutinho nesse momento o duque que está logo atrás de Fulkin e também o Fulkin vocês começam a ouvir esse canto fantasmagórico ficar um pouco mais alto e ele parece vir desse túnel ao norte onde desce as escadarias só um minutinho deixa eu aumentar aqui o rumbinho nesse exato momento duque e Fulkin vocês começam a observar que sombras no chão começam a se mexer e tomar forma rola iniciativa já tava com o botão em cima já eu juro que não sou eu tá quero só avisar o Fulkin tirou 10 eu quero só avisar que eu tirei outro 20 isso é um bom sinal bom sinal você tá gastando tudo os 20 em rolagem aleatória cala a boca não dá azar eu tirei 3 então só falta a Shelly zicou mesmo né eu avisei tá faltando alguém tá todo mundo aí tá todo mundo aqui todo mundo aqui tá bom deixa eu baixar um pouquinho a música eu vou ficar por último que eu vou colocar o Strogan estado no canto Fulkin você percebe que é uma um corpo de uma criatura com carne e sal levantando bem do seu lado eles estavam assim sabe como se fosse uma massa de corpos no chão embaixo daquela poeira junto com a terra que tá saindo vai embora criatura do mal 17 espada o que você fez? espada só que a espada cortei ele achei que você estivesse tipo usando diplomacia vai embora tomando com diplomacia não cai missão rapaz então desce a sua espada espada longa você sente enterrar nessa carne nojenta da criatura olha o dano dá um incrível dano de 8 slashing cara você tem uma espada uma great sword aham é uma espada de duas mãos deixa a taxa cair ok eu não sabia que era uma puta espada achei que fosse uma espada longa tá bom beleza você sente a sua espada cortar a carne da criatura arrancando gosma sei lá podridão dela desce coisa ruim tá falando com seu estômago ou não tem ainda não ainda não você observa você observa que outra criatura do seu ao sul do seu lado esquerdo também começa a se levantar e uma mais ao fundo também começa a se levantar você percebe que tem mais outras duas se levantando eu fico ali fica ali continua ali recua não tem como recuar estou no corredor e o duque está atrás de mim se eu sair da frente dele ele toma todo o dano verdade não é bom tomar todo o dano duque fique atrás de mim eu o protegerei com a espadinha assim em proteção sempre eu abraço você por trás numa cena de Titanic imagina o papo olhando abraçando por trás do super-homem os cânticos param e vocês começam a ouvir Celine Dion só olha que eu não posso usar essas músicas de terceiro Jerry você ouve uma movimentação corredora adiante um barulho de espada batendo e Fulkin falando com o duque para se proteger a quanto de distância eu estou deles ó poderoso mestre você está a 5 10 15 20 pés de distância a gente pés de distância é muito pés de distância tá eu vou passar pelo Strogan é porque eu sou pequenininho eu não preciso fazer nenhum tipo de rolagem passar pelos amigos não passar pelos amigos é tranquilo você não pode parar em cima dos amigos ok eu passei por ele ali do ladinho ali fiquei na esquina desse corredor puxei o arco estiquei aquela flecha gostosa e eu enxergo alguém para atirar não para você enxergar você tem que passar pelo duque passar pelo Fulkin e entrar no outro corredor perto da escada ah eles estão no outro corredor é você não está enxergando nada para você ter uma ideia eu não estou vendo nada é eu não mostrei ainda que eles estão se levantando ainda Pedro ah mas eles estão ali onde você está mostrando tá isso então eu estou aqui teoricamente eu vejo não vejo não Rafa mostra pelo menos o que eu já bati gente tem duas pessoas marcando cada um está marcando um corredor eles estão nos dois corredores são dois bichos são dois então o que está à esquerda do do Fulkin eu consigo ver tem uma parede tem uma parede tem uma parede então eu não consigo ver então eu fico ali preparo um ataque se eu ver algum bicho pulando para cima de mim ou do Fulkin ou do Duke ou de alguém eu disparo uma flecha Tiago só um minutinho olha eu estou vendo a visão que o seu Tolkien tem está vendo que o seu Tolkien está vendo que tem a parede que ele não enxerga nada do outro lado está preto está escuro você só enxerga o Fulkin está vendo que você enxerga metade do Tolkien do Fulkin sim mas se eu der uma andadinha aqui eu vejo do ar mas está vendo que você enxerga aqui onde eu estou marcando com o mouse você enxerga aqui é ali que você vai enxergar as criaturas porque ali você vai ter visão para o corredor de baixo entendeu ah não tudo bem então vou ficar aqui paradinho no cantinho de Tokaya com o arco na mão vamos em frente vamos em frente cubro a retaguarda como sempre então os ghouls se levantam são três deixa eu mudar eles de layer aqui para aparecer para vocês estou ainda acostumando com isso um dois e três pronto e aí os dois que estão logo do lado de Fulkin avançam com seus dentes pontiagudos e suas garras hediondas vamos lá eu tirei oito de vida o primeiro que está mais machucado tenta primeiro ir com a boca com a vontade de se alimentar vai tirar um vai tirar um e o outro que se levanta bem pertinho também pelo instinto avança com a mordida vai tirar um esse aí vai tirar nem ele vai tirar um erro crítico certeza eita 19 19 é suficiente né Pedro é 19 é certo ok ele consegue cravar seus dentes na carne de Fulkin causando seis pontos de dano perfurante perfura a pele de Fulkin o outro lá ao fundo ele corre desesperadamente e fica com os braços esticados para frente tentando passar pelo seu colega para alcançar mas não consegue alcançar Fulkin eles estão no corredor muito apertado eu estou segurando bem louco eu estou segurando ah um com a espada mas o outro não conseguiu ah Duke sua vez o o Duke dá um despacito para deixar espaço para Dominique entrar e vai lá para cima nisso ele já está folhando o Grimoire então só um minutinho Fernando para o Duke fazer esse movimento para você passar pelo seu colega que é o Fulkin Hero e chegar lá a única forma que você tem que fazer você tem que passar fazendo uma ação que se chama desengage que é não sei o nome isso agora em português como é que traduziram vou falar desengatar eu pensei exatamente isso você vai desengatar do Fulkin é o seguinte você gasta a sua ação para você poder se movimentar e passar por cima do Fulkin sem levar não precisa Rafa não precisa não precisa assim que o Duke ele tenta assim com o corpo o Fulkin bloqueia ele e não precisamos de espaço para trás para outra sala recuem então o Duke ah sem sem estratégias de batalha interessante mas mesmo assim ele joga um mesmo assim foda-se ah o caralho que eu vou obedecer o paladino ele vai primeiro atacar e depois vai se mover ele arrasa os pés no chão gelidos marv do est e o o ar gelado estala no céu e acerta o mesmo gol que já tinha tomado dano antes ele não acerta ele vai em direção acerta 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 até com 20 críticos na cara desse viado filha da mãe viu ele bate na parede e erra você não consegue acertar pô ele não tem vantagem não porque eu estou flanqueando não e outra ele teria desvantagem por ter um outro gol aqui do lado ah então eu vou ter que ralar de volta com desvantagem não você pode tirar um cuidado mas ele mesmo assim não existe como melhorar até os 5 cara se quiser rolar de novo tá bom com licença Jerry tem espaço para o Fulkin voltar e ele sai para a sala correndo assim beleza como tem a parede eu vou ignorar essa parede como sendo uma coisa que não vai causar nenhum tipo de ataque de oportunidade e aí nós temos agora Dominic que acabou de apoiar Strogin um fogar como um candelabro tira o Strogin daqui eu quero colocar o Strogin nesse quadrado aqui girar o corpo ah tá você só vai soltar ele atrás beleza eu vou girar o corpo já tô segurando ele vai atrapalhar porque tá todo mundo voltando eu percebi isso já que tá todo mundo recuando e eu não vou lá pra dentro eu vou eu vou segurar a minha ação segurar o meu ataque pra quando aparecer um inimigo ah esperar isso passar por esse por esse corredor beleza beleza e o tempo todo gritando recuem percebam pessoal da live percebam ouvintes do podcast que a Shelly ela fez a escola da estratégia do grego estratégia a gente estudou na mesma escola gente ótimo então finalmente nós temos Fuki Desengage se quiser Desengage então você pode andar sem causar ataques de oportunidade e recuo pra dentro da sala balançando a espada afastem-se criaturas malditas nesse momento a tocha ficou lá no chão né porque você soltou a tocha pra combater foda-se isso a gente toca o Delavro a minha tá com ele Fuki se posicione certinho pra que você possa porque você já gastou sua ação e tenha um movimento né então se posicione no local adequado eu fico em cima da mesa e troco pro meu arco trocou pro arco? troquei pro arco tá lembrando que você não vai ter ação hein sim eu tô com o arco preparado só Jerry você viu todo mundo correndo só de você pra onde estão indo escutei a ação entendi a ação estou com você Fuki como da última vez e subo pra cima da mesa também mas ele não pode dar um passinho atirar a flecha e voltar? eu consigo enxergar? é assim olha só o Jerry daqui o Jerry daqui a partir do momento que as criaturas levantaram e aí saiu todo mundo da frente o Jerry consegue enxergar pelo cantinho a primeira criatura que tá ali por causa que a tocha tá ali no chão você consegue enxergar então se você quiser disparar daí você pode ah então putz é isso que eu vou fazer essa vai ser a ação preparada ele ainda pode dar um passo e tirar de novo isso é a ação preparada dele exatamente Jerry dispare seu arco com a sua ação preparada depois você faz sua ação e tem o sneak attack né exatamente porque eu tô escondidinho pode ser crítico só deixa eu achar onde é que eu enfiei o sneak attack enquanto isso a gente tosse crítico crítico decapita esses caras com a tua flash vai lá crítico crítico onde é que tá o sneak attack puta que pariu eu caio pra pôr da boca vai bem no meio da ficha onde tem os ataques Tiago no meio da ficha onde tem os ataques onde tem as opções de ataque música de elevador no meio pra baixo pra baixo desce desce um quadrado grande cheio de tabela parece uma panilha do axel name ATK damage type sim aí tem short sword aí você clica no short bowl aham aí ele dá ataque e desvantagem só aí você coloca vantagem não é esse o sneak attack o sneak attack eu tenho mais não o sneak attack é o dano se você conseguir acertar é isso tá primeiro você ataca depois você dá ataca com vantagem certo né isso e chama o vinte vem vem crítico 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 você vai rolar o seu crítico vai ser tão alto que você vai rolar ainda o crítico do sneak attack você já achou seu sneak attack aí ou não não nossa a minha tá muito zoada a minha ficha clica em short boa ali no teu acerto calma aí calma aí deixa eu ver onde que tá onde que ativa aqui o o calma aí calma aí só um minutinho sneak attack ele sumiu aqui da sua ficha né Tiago sim global modifier tá eu vou colocar aqui pra você o seguinte ó quando você clica em global modifier bom eu já eu já ativei aqui pra você é que você acho que acabou fechando ó tá aqui ativado ok vai rola ou clica em short bowl veja se sai então isso daí não é um ataque crítico não com um sneak attack deixa eu rolar aqui pra ver se sai eu não posso deixa eu rolar deixa eu ligar aqui pra você tem que criar uma água da mão cara quanto que é são 4 desses seis peraí só um minutinho ele tava aqui o sneak attack tava ativado sim eu lembro onde é que ele tava que eu tava rolando o sneak attack o sneak attack deixa eu rolar aqui peraí deixa eu ver se ele sai aqui no normal deixa eu ver se ele tá pegando bom vamos lá vamos pela regra vamos esquecer o roll to end eu não sei por que parou de funcionar isso aqui vamos lá são quantos d6 que ele rola é pra ajudar o negócio atrapalha né vamos lá sneak attack uma vez por turno quando você acertar uma criatura com um ataque baseado em destreza como por exemplo um arco curto um arco pequeno ou uma espada curta e você tiver vantagem nesse ataque você pode causar um dado de 1d6 de dano extra você não precisa de vantagem se uma outra criatura tiver a 5 pés de distância daquela criatura então você vai rolar esse 1d6 no entanto você acertou um crítico então o seu crítico vai ser 1d6 mais 1d6 ok porque são é o dano crítico da sua arma só que o sneak ataque seu é 1d6 também e aí você dobra então são 4d6 mais 3 então você enrole 4d6 é foi o que o Henrique Vanin disse lá no chat 4d6 enrolou 4d6 mais 3 4d6 mais 3 vamos lá dano máximo 18 18 tá bom caramba tem cartinha de crítico tem cartinha de crítico cartinha de crítico esqueci tava esquecendo cartinha de crítico além disso além disso decapitação decapitação nossa se eu decapitar com uma flecha é perfurante né ó dano crítico e o alvo e o alvo tem o seu deslocamento reduzido pela metade até receber tratamento então na verdade ele vai ficar com a perna ali você acabou rompendo uma perna com a sua flecha daquele goon mas você causou nele 18 de dano aquela flecha sua é suficiente pra além de arrancar a perna transformar essa criatura de novo numa poça de carne uma poça de carne imóvel você acabou de matar ela caralho a flecha foi rasgando o bicho assim foi rasgando o bicho desmontando segurando nervinho assim a pontinha da flecha pegou e aí eu viro pra trás um deles já foi igual da outra vez fucking e subiu na mesa e preparou o ataque de novo tem um ferido tente acertá-lo antes de voltar tem um que já foi morreu já tem mais uma ação tem mais uma ação ele pode preparar a ação ele pode preparar a ação e esperar o bicho não vou ficar lá vou preparar não vou tacar outro tá maluco vou ficar ali no meio ele tem que vir pra cá o primeiro goon então sai correndo desesperadamente pra frente seguindo o cheiro de sangue fresco e ele aparece logo ali no corredor Jerry e quem preparou foi Jerry e Dominique eu é Jerry é o primeiro a visualizar o goon aparecendo Dominique tá vendo ele chegar Jerry você pode disparar sua flash novamente flash nele flash nele mais uma vantagem sem vantagem normal olha aí normal mas eu tô preparado ali tô vendo ele chegar não é normal mas se você acertar é sneak ataque só clicar ali no título só clicar ali no título que vai rolar o sneak ataque não não rola espera só um minutinho deixa eu ver aqui para estar ativado seu sneak ataque cara rola mais um D6 Thiago isso rola mais um D6 mais três só que tem que somar o mais três entendeu então vai dar 14 de dano não não o sneak attack não soma o bom mas ele não somou no ah é verdade tirou quatro já da arma é um mais três é quatro mais quatro oito dano isso dá sete com quatro exatamente onze beleza você percebe que com essa sua flechada que acerta o peito da criatura ela dá uma cambalhada para trás e ela olha para você avança ferozmente ela entra eles estão vindo e aí eu dou aí eu dou aí eu dou a minha com vantagem porque o Dux está do outro lado com vantagem você esperou receber o momento oportuno da vantagem do Dux só regaça só regaça no meio agora dezoito 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 e dezoito você acertou pode rolar o dano nossa vai desmontar o bicho sete deixa eu ver aqui não por pouco como assim não desmonta dezoito matou o outro dezoito mata esse também o outro deu sete foi sete de dano você falou onze e antes onze mais sete onze mais sete dezoito do do Jerry você teve a sua espadada também né Pedro é o mesmo o outro que morreu era o que tomou esse parque é não esse aqui é novo esse aqui está inteirão então ele tomou onze do Jerry e sete do Dominique não discute com o mestre vamos jogar vai 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 não mata dezoito esse é mais forte vai tá 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 não mata dezoito o Jerry tirou dezoito no dano mas tá bom tá bom vai 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 ah foi dezoito mais o dano que o Fulkin tinha causado que o Fulkin tirou exato claro tá bom vai lá beleza bom ele chega ali alguém mais preparou a ação não né não porque eu dei desengage tá ele foi ele foi em direção ao Jerry porque ele viu todo mundo assim se bem que aqui ele ficou ele levou o ataque do Dominique e ele pela reação dele acho mais mais prudente ele atacar Dominique acabou de acertar ele então ele tenta acertar Dominique vamos lá vai tirar um fechei a fecha dele aqui eles estão com fome vai tirar um ah tirei cedo olha esse erro aí beleza o último aparece ali no corredor e ele não consegue sair e aí Duque você tem um bem diante de você um Gul e o outro ali no cantinho saindo pelo corredor você enxerga dois só que um tá atrás da parede o Duque arregaça as manguinhas assim estala o dedo neves e a mão acende e ele toca no Gul num toque chocante ah legal mais um fucking grasp opa acerta 21 garoto já era tchau clica no nome e rola o dano voca-se para o mundo dos mortos criatura nefasta caraca o Duque eliminando cara Duque você elimina esse Gul caindo no chão inerte apenas com uma deseletricidade que ocuia no corpo dele drop the Gul muerto drop the mic eu drop the Gul drop the Gul você tem seu movimento mas a gente pode criar uma regra da casa que movimentos com coberturas não causam ataque de oportunidade se vocês quiserem criar essa regra porque na verdade ele causa ele causa na verdade é assim você libera um ataque de oportunidade mas no entanto ele tem menos dois para acertar você por causa da parede né mas a gente pode criar uma regra da casa para deixar mais mobilidade é bom para vocês mas bom para os inimigos também não menos os dois está de boa não se eu tiver a chance de tirar um ataque de oportunidade eu vou vai ter ou não vai ter ataque de oportunidade não vai ter não ataque de oportunidade para atacar você na regra normal existe ataque de oportunidade então vamos usar a regra normal e eu fico parado e me escondo me defendo beleza vira a cartinha deita ela e fica em modo de defendo Dominique você enxerga aquele ghoul ali no canto atrás da parede vindo pelo corredor se você desferir um golpe agora você vai ter menos dois para acertar ele mas ele também pode bater em você daí aí é a questão da sua estratégia eu vou segurar o ataque para ver se ele vem para frente ok beleza Fulkin você com o seu arco em cima da mesa high ground I have the high ground Opa 25 acerta pode rolar o dano 5 perfurante deixa eu ver uma coisinha aqui só um minutinho ok beleza você tirou 5 de dano dele né isso tá você sente uma flecha você vê uma flecha perfurando ele ele dá uma giradinha para trás continua firme e forte em pé você tem seu movimento ainda Fulkin preparou outra flecha no arco continua ali continua ali Jerry ele está chegando você está bem com o seu arco isso vocês parem sentindo frases vou fazer uma perguntinha aqui olhando esse guo aí ele está prestes a morrer ou ele está meio inteiro ainda está meio inteiro então flecha nele queria fazer uma arte ali mas como ele está meio inteiro Jerry perde para a flecha 15 acerta rola o dano não tem sneak attack dessa vez morra criatura tem sim sneak attack sempre tem alguém a 5 pés de distância sneak attack um atrás do outro é já ia argumentar já rola mais um D6 mais um D6 deixa eu rolar aqui através do D6 sem esse depois eu corrijo por que não está funcionando o seu sneak attack são 8 mais um 9 é mais um né 9 de D6 beleza agora sim Jerry você garante que ele está realmente mais ferido do que antes agora é só finalizá-lo e dou um passinho para trás ficando bem na pontinha da mesa do outro lado do lado oposto para não correr o risco dele chegar e me atacar ainda e ele avança para poder sair do corredor de vez para poder ir para cima de vocês Dominique toma um ataque para desferir seu golpe acabe com ele Dominique 20 21 bom pra caralho nossa acerta claro e graça tome isso 5 5 de dano não é suficiente para derrubar esse gol e a próxima ação é de Duke Duke faz a mesma coisa que ele fez antes percebe que o Gull fica de costas ah mas estrala os dedos neves veritas e com a mão brilhante encosta com a mão gelada nas costas do Gull Duke é com vantagem com vantagem com vantagem é com vantagem é com vantagem yes Duke usa o choque do trovão choque do trovão 12 7 7 12 acerta em cima acerta em cima cara acertei lindo é com vantagem 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 o duke faz mais um toque chocante bem sucedido matando a criatura e encerrando esse combate 5 em 5 a gente chegar lá carai drop the Gull drop the Gull pam 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 desce o oclinhos na cara do duke o cara da ultimo dano o cara da ultimo dano é eu que matei o Jerry é aquele cara que sai correndo com as mãos pra cima tá ligado lembrar uma coisa aqui ó que o Victor escreveu no chat que o Jerry está no nível 3 e o sneak ataque do Jerry são 2d6 galera não precisou mas muito obrigado vamos ver se na macro vai funcionar no próximo episódio um pouco que ninguém tá mudando é desculpa mas bracinho mas não ia fazer diferença o o Jerry guarda o arco nas costas assim senhoras batendo assim na roupa ótimo combate fazia tempo que não lutávamos assim Dominic foi muito bem para o seu primeiro dia Dominic muito bom esse combate terminamos sem muitos feridos os fulking comumente se fere por nós você lutou muito bem Duke uma coisa só um minutinho só um minuto fez o trabalho por mim desculpa ter interrompido a fala de vocês você vai falar de novo Fernando mas só para não perder uma coisa aqui ó dentro da ficha de cada um de vocês que tem munição vocês tem que marcar o consumo da munição que nem o Jerry gastou 3 agora vai lá e reduz para as 3 flechas para uma hora fica dramático a hora que tiver acabando a flecha fica dramático o jogo estou reduzindo por isso que eu perguntei se o cara estava morrendo que eu ia investir ele ficar ocupado para não gastar flecha então e aí o o fulking tira uma e o Jerry tira três né não o fulking tira duas amigos amigos estamos nos aproximando de algo o som do cântico aumentou e criaturas nos atacaram creio que nos aproximamos da verdade vamos voltar o caminho tenho que pegar a minha tocha inclusive aqui está ela não seria melhor a gente tentar curar este seu ferimento do que também precisa descansar um pouco e talvez acordar o o ainda há muitos lugares para vermos nesse andar talvez conseguir informações seja mais útil eu acho que com este cântico tocando em nossos ouvidos não conseguiríamos descansar direito eu posso ficar de guarda se vocês quiserem não não precisa Nick estamos nos aproximando da verdade quando a encontrarmos este cântico cessará estrogue acordará e nós eliminaremos o perigo poderemos voltar para o nosso caminho de sempre longe desse lugar assombrado e amaldiçoado eu viro para o Jerry sussurro assim para ele ele é sempre um mártir assim sim é faz parte dele ele veio de uma outra aventura que nós jogamos sabe super muito boa vamos 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 amigos estamos nos aproximando do final eu levo o candelabro tá uma o o o Victor escreveu aqui no chat e perguntou assim dá para retirar as flechas disparadas existe uma regra no livro do mestre que diz que 50% das das vezes que você for recolher uma flecha né as flechas quebram 50 vezes 50% das vezes é isso que a regra diz só que eu acho meio aquela coisa a flecha tá suja tá nojenta você pode até tirar limpar ela e recolher flechas ah aí vai de vocês vocês querem recolher as flechas nesse sentido ou não mas eu acho eu acho que flechas que você erra o tiro elas batem e explodem elas quebram elas entortam né flechas que matam as criaturas e ficam enfincadas aí talvez poderiam ser recolhidas faz mais sentido eu vou abrir aqui um parênteses do que eu fazia com ele quando era em campo aberto tipo quando a gente tava na floresta e tal e eu errava eu recuperava a metade mas quando era tipo ah bateu na pedra dentro de uma caverna eu não pegava de volta nem quando eu acertava o monstro porque não não faz sentido é muito RPG eletrônico essa coisa ficar pegando luxo é sim eu acho melhor disparar perdeu eu acho melhor disparar perdeu gastou flecha tirada e flecha perdida eu também acho então beleza beleza para onde vocês vão seguir então Fulkin qual o sentido vamos continuar nosso caminho em frente mas ao invés de descermos a escada pois a escada parece levar ao lugar mais perigoso vamos olhar o outro lado talvez com mais informações seja mais seguro enfrentar o perigo a frente tudo bem eu vou ficar com estrogue aqui para trás qualquer coisa você toma eu acho meio complicado ficar manobrando o anão nesses corredores apertados tudo bem Jerry você ficará aqui com eles ou dar cobertura? vou ficar com estrogue não vou deixá-lo assim aproveita e faço cobertura para Dominic tá bem Duque você me dá uma cobertura? sim quero ouvir mais essa canção parece ser uma festa em tanto eu vou parar um pouco no corredor quando eu for seguir o Fulkin e dá para tentar ouvir e usar meu arcana para que eu consiga entender o que está acontecendo lá embaixo faz um novo teste de percepção você tem que primeiro entender enquanto você rola o teste eu preciso comentar que eu só estou ficando aqui porque da última vez que a gente deixou o integrante novo da RPG Next sozinho com o personagem o nosso amigo morreu só para constar não vou deixar o estrogue sozinho apesar de você conseguir perceber que está mais alto e que realmente vem dessas escadarias acima o que está acontecendo ao norte você não consegue identificar é um resmungo você ouve um resmungo é um cântico sem nenhuma palavra Fulkin Fulkin você consegue distinguir essas palavras? para mim parece para mim parece somente um sussurro estranho desculpe eu estava indo para o outro caminho deixe-me voltar e me aproximar para tentar entender melhor o que que eu rolo? faz uma percepção pode fazer percepção também peraí né 13 você só entende um resmungo está muito longe para poder compreender o que eles estão falando nesse cântico é difícil entender Duque bom muito obrigado sinto que algo estranho pode ser compreendido dessas cantorias e poderíamos nos preparar melhor eu sigo o Fulkin talvez essas cantorias estejam nos levando e atraindo inimigos bom vamos seguir em frente então não 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 é esse caminho que eu estava indo vamos para o caminho de baixo há mais coisas ali eu pensei em ter visto algo maior sim vamos pode ir na frente Duque então segue caminhando ao sul até a tocha revelar uma sala mais ampla e extremamente curiosa e ao mesmo tempo amedrontadora para os olhos de Duque deixa eu pegar aqui o texto calma deixa eu dar um zoom out aqui me parei com a carmen que eu me embananei aqui deixa eu fechar aqui só um minutinho calma é que isso aqui é grande ok Fulkin quando é grande é ruim de manusear né mas tamanho não é documento cara então cara você tem uma great sword você tem uma great sword você sabe que é ruim de manusear cara é grande Dominique estava reclamando que não ia conseguir manusear dos negócios pequenininhos tá ligado? mas é tudo questão de jeitinho cara exato Fulkin com cuspe com jeito não tem buraco preto e a faixa etária ó mais dezoito agora tirem as crianças da sala a bacharinha está tirando olha só então Fulkin esse salão está repleto de esqueletos morfados presos em presos em algemas enferrujadas nas paredes uma grande alcova na parede ao lado que é a parede sul contém uma estátua de madeira pintada com a forma de um homem magro e pálido usando um volumoso manto negro e a sua pálida mão esquerda repousa e sua pálida mão esquerda está repousando sobre a cabeça de um lobo que está a seu lado já na sua mão direita ele segura uma orbe de cristal cinza esfumaçada por fim esse salão tem uma saída lá na parede oposta é isso? essa estátua é o que chama atenção e os esqueletos das paredes algemados algum tipo de prisão talvez essa estátua será que há algo nela? talvez algum símbolo? algum brasão? sim esse manto eu vou rolar uma arcana para tentar entender o que significa essa porada toda e eu quero entender se eu reconheço alguma coisa nas estátuas do lobo e do bicho só um minuto o arcana você quer identificar se tem algo de mágico no que você está observando isso, na orbe no manto ok e aí o Fulkin quer fazer o que? eu quero ver se eu reconheço algum símbolo algum brasão a cara do sujeito então o Fulkin vai fazer um teste de percepção e o Duque o teste de arcana 25 de arcana olha só e eu fiquei com 16 de percepção ok, maravilha Duque, você se aproxima bem perto dessa esfera olhando você não sente uma aura mais forte que desde que você entrou nessa casa tudo isso em volta de você te incomoda como seus olhos a sua visão de detectar magia já te indicou é um ar pesado em volta tudo é mágico então você não sente que algo ali olhando tem algo a mais você teria que talvez tocar, manusear fazer alguma coisa com isso não, eu vou pegar a aura aparatológico aparatológico essa é a palavra Duque é, você vai pôr a mão assim pra poder examinar melhor Fulkin, com a sua percepção olhando pra todos os lados você imediatamente percebe que algumas sombras começam a se formar em torno da estátua sombras que vão crescendo assim vocês dois, rola a iniciativa não, nem tempo eu ia perguntar se tava tudo bem gostaria de dizer que eu estou usando a minha inspiração pra rolar com vantagem, tá? é pra ataque é pra ataque, você quer rolar pra iniciativa normal? sim meu irmão quem corre primeiro ganha as vezes, sabe? o Duque tirou 9 de iniciativa não deixou eu rolar com vantagem? é, a iniciativa não tem como rolar com vantagem é, a iniciativa não tem como rolar com vantagem é isso que eu estou falando pra você ah, foda-se né, fazer o que? ah, eu não tinha limpado a eu não tinha limpado a outra lista de iniciativa a gente pode rolar de novo? podemos rolar de novo, senhores? podemos 19.16, podemos sim 17 podemos e devemos, né Duque? muito bom não é bom a gente rolar também? vocês ainda não estão é, vocês estão bem longe vocês não estão ouvindo essa aí vocês estão longe só um minutinho tá ahn... bom Fulkin, você ao olhar essas sombras aparecendo seus pés estão mais ligeiros do que o de todos nesse momento hahaha hahaha deu um joinha o que eu vejo? você vê três sombras se formando em volta dessa estátua tipo as anteriores? não, sombras de formatos de coisas de sombras sombras Duque há algo pior aqui, vamos recuemos para juntos nossos colegas saída pela esquerda direita pela direita pela direita move normal esse personagem pela esquerda é luta pela direita é fuga são quantos quadrados mesmo? é... você anda 30, né? não sei quanto que você anda esse personagem 36 eu não sei, depende da armadura acho que você anda 25, né? isso é igual ao meu é 30 é 30 são ágeis cheguei aqui no corredor olha se você andar com o espaçozinho ele vai contar certinho, tá? eu contei 6 quadradinhos não, não, não são 6 quadradinhos são 30 pés se você você eu vou voltar a você, ó só para você entender é bom a gente errar um pouco agora porque depois a gente aprende é com a barra de espaço, né? é você vai apertando a barra de espaço você vai fazendo o caminho, ó 25, 30 daqui, ó entendeu? mas foi exatamente onde eu tava então, ó, aí você andou 30 você pode andar mais 30 se você quiser ou não você pode ficar aí e usar a sua ação para fazer outra coisa eu vou segurar um pouco esperando o duque então, mas segurar não é uma ação você tem que falar o que você quer fazer na sua ação tá, eu preparo o... o arco ok duque na sequência você consegue ver essas sombras aparecendo o Rafa a percepção só anotei as sombras, só? você notou ali olhando a estátua só a sombra e avisa o duque delay não, eu tô vendo aqui aquela do cone de magia é o Burning Hands? Burning Hands ele tem... ele é um quadradão pega em área, né? ah, então tava certo mas você pode recuar antes de atacar também qual que é a área? só pra eu ver aqui ele é um quadrado, acho que de 3 por 3 vai pegar 3 por 3 é uma área bem grande então, o duque se afasta, dá os passos pra trás essa magia, só um minuto essa magia no caso, como ela sai da sua mão assim estendendo, não há necessidade de você ir pra trás pra fazer ela, entendeu? não é um ataque à distância sim, sim, mas é que eu não sei onde tá essa sombra elas estão bem... a estátua é essa marcação aqui, né? entendeu? as 3 estão no mesmo quadrado é, elas estão... exatamente, elas estão surgindo uma do lado da outra uma aqui, uma aqui, entendeu? uma do lado da outra, tudo apertadinho aí mas se eu usar uma magia naquele quadrado vai pegar as 3? pega todas pega, pega as 3, pega todas mas o Burning Hands ou o Shocking of Ray of Frost também pega as 3? esses só tem um alvo se você quiser pegar todas, você tem que usar magia diária então, o... antes de sair dali, né? ele percebe que ele foi... por aquilo já os segurei ele abre as mãos assim o Grimório flutua no ar as páginas viram com velocidade que minhas mãos revelem segredos infernais e... da mão dela sai um... um jato de fogo no meio do Grimório e acerta a estátua explodindo foi em cima da história e tudo rola então o seu Burning Hands acho que ele vai... na verdade, eu que tenho que fazer um teste mas rola aí level 3, né? não, 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 não level 1 não é... a magia é de nível 1 se você quiser fazer no nível 2 aí você tem que gastar um slot no nível 2 ah, não vou gastar história no nível 2 ok outra bosta então, 10 de fogo e aí, essas sombras elas tem que passar num teste de destreza com dificuldade 13 se elas passarem mesmo assim elas vão levar 5 de dano cada uma delas, né? então, eu vou fazer aqui pra primeira deixa eu ver aqui então, destreza vamos lá vai falhar já... já peguei as 3, com certeza uma, 18 a outra uma passou caiu essa porra a outra tirou 22 nossa velho tirou 20 no dado mas tá perdendo 5 de dano cada uma delas e... a última 21 caraca! as sombras são fortes ainda bem que eu recuei cada uma delas cada uma delas perde 5 de dano de fogo e Duque, você tem seu movimento ainda e eu corro pra trás então... posiciona lá você tem que marcar o seu... você tem que marcar o seu... gastei... o Duque tá cansado eu falo pro Fulkin gastei minha última magia de level... 1 meu conhecimento está sendo gasto estou me sentindo cansado ah... Fulkin quando você chegou ali você pode falar ou gritar pro pessoal que a hora que você gritar o pessoal pode rolar iniciativa entendeu? ou falar alguma coisa sabe? eu tava esperando... assim que eu tava correndo ele tava jogando fogo pra mim tô tudo ao mesmo tempo aham... sim, sim pessoal, há algo aqui na outra sala aí Dominique e Jerry rola iniciativa o Jerry, ele tá sentado no chão fazendo um dragãozinho na parede entrando com o fogo do nosso candelabro quando ele escuta isso teoricamente explica porque ele tirou o 22 ele tava mega esperto Dominique completamente distraído com isso daí né? tava lá babando no dragãozinho e tirou oito deixa eu só reordenar a quinta iniciativa vamos, vamos, vamos eles precisam de ajuda hã? dragãozinho? deixa eu só reordenar aqui ai bom Jerry você com a sua agilidade de um ladino halfling light pés leves light foot você já tá pronto pra ação o que que você faz? eu vou correndo pra lá né deixa eu ver um negocinho aqui eu acho que eu eu acho que eu tenho um negocinho de correr tipo esquenta já tá no no ele tá calculado já o que a gente pode fazer é o seguinte uns minutinhos antes de cada live a gente estuda um pouquinho o personagem antes de jogar ai a gente vai passando por cima assim agora porque senão a gente demora bastante beleza ah, ah, vocês tão pertinho aqui não, então nem precisa eu vou correndo pra perto deles e chegando ali perto do do Fulkin se depara com ele correndo de costas isso, a gente se tromba Fulkin o que está acontecendo? sombras naquelas estátuas olhe tá correndo de sombra até se joga os braços pra baixo assim a hora que o Fulkin aponta de longe você percebe que as sombras estão se movendo de forma não natural ah, daquela sombra exatamente vão, vão, vamos para outra sala e eu fico no cantinho ali e com uma ação preparada pra trocar uma flecha neles se as sombras quiserem vir pra cima, tá ligado? beleza isso esperemos para ver até onde elas vão se mover então Jerry ficou ali esperando, é isso Jerry? isso esperar pra ver se tem algum movimento tá e aí Dominique é a próxima talvez eu vou correr só até ali do lado do Jerry? e só perguntar, tá tudo travado ali? o que que tá acontecendo? as sombras estão se movendo acabei de mostrar para o Jerry olha esse corredor Dominique, veja se esse recorredor dá do outro lado da sala podemos flanqueá-las por trás? leve-me a tocha eu pego a tocha e corro até o final do corredor e não vejo nada cadê a tocha? tá comigo, pega aí eu acho que eu andei até mais que eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, é até onde eu posso ver e grito de volta o corredor continua, não chega em sala nenhuma continua em frente veja o que consegue tchau tchau beleza a primeira sombra então ela se revela ela termina de se formar Fulkin e Duke que estão mais ali no corredor conseguem enxergar ela não tem uma é uma forma humanoide mas não tem nenhuma nada que dê pra enxergar-se não dá pra distinguir é realmente uma sombra The Shadow ela e aí ela voa pra frente vai flutuando e o Jerry enxerga bem agora quando ela começa a chegar perto de Fallen Duke do Imperial Flash é nele Flash é nele no meio do caminho só que é Jerry você vai ter menos 2 porque tem vãozinhos de parede no meio do caminho então só tinha sua flash não peraí 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 existe a possibilidade desse negócio ficar numa posição melhor é porque eu não tô ah tá acabei de achar aqui onde é que ele tá tá eu não tava vendo não tem como não tem como você faz a rolar a gente subtrai 2 não tem problema só rolar e a gente tira 2 aham beleza rolei aqui 12 menos 2 10 você vê a flecha bater bem na quina da parede quando ela deveria ter batido bem no corpo dela eu tirei 23 temos que recuar dispara o Folk dispara a flecha ao contrário de Jerry a flecha de Folk vai em direção a sombra rola de dano 10 de dano boa você percebe igual o fantasma que você lutou lá na casa que a flecha bate e ela perde velocidade e cai ferindo um pouco a criatura menos do que o normal essa não somos algo espectral e aí deixa eu ver o que que ela faz para poder causar um terrorzinho aqui em vocês sombras só são afetadas por magia ou armas de magia ela chega assim na frente de Duque e ela faz igual os dementadores ela abre a boca assim e com as mãozinhas para frente e abre a boca e começa a sugar tentar sugar a energia vital de Duque assim não deixe ela fazer isso está sugando minhas alegrias venha para os meus felizes expectam patrono nossa 19 nossa tirei 23 caraca e a força do alvo é reduzida em 1d4 idade e o alvo morre se a sua força chegar a zero minha força é zero não a força é zero ao contrário disso a redução dura até o alvo finalizar um descanso curto ou um descanso longo se uma criatura não maligna morrer desse ataque uma nova sombra levanta beleza só estava lendo ali para saber o que que faz então ela ela suga a sua força ela não causa dano né ah menos mal né Duque vou rolar aqui então um dado de fato fácil você vai anotar aí nossa 4 vai de zoeira comigo mestre carai quanto de força o Duque tem 10 nossa ele foi para 6 6 nossa não consigo mudar aqui ah mudou digita 6 aí e dá um enter tá tudo certo menos 2 ainda bem que é o mago né ainda bem que é o mago ainda bem que é o mago as outras sombras elas elas não vem para frente elas ficam paradas lá no fundo e fucking hero Duque tome cuidado eu guardo o arco dou uma chegada para lá e ataco com a minha espada Criatura maligna vai de volta para onde você merece 19 muito bom você tem é menos 2 da 17 por causa da parede que atrapalha mas você acerta mesmo assim obrigado no máximo 8 4 no caso redução de dano uma bosta deixa eu ver se ela tem redução de cortante ela toma 4 de dano metade não é tão eficaz já foi 14 de dano com o fogo lá é que vocês não sabem se o fogo causa dano cara a sua espada passa por ela ela continua ali flutuando ela não morreu ainda tá por pouco você é um guerreiro eu não tenho o que fazer mais cara vai gastar nenhuma das habilidades de guerreiro não ainda não tá bom vai ficar aí vai continuar aí então é o Duque Duque você se sente fraco estou esgotado mas ainda ele arregaça as mangas estala o dedo De neve descerita encosta um choque em gasp na na sombra mais próxima é a única que tem é uma só que está aí na frente usa o choque do trovão vai lá então soca do trovão quinze carai acertou ainda esse maldito cara ei olha o danno na sua cara Oito Caraca, em cima Ela tinha quatro pontos de vida E ela evapora no ar Com choque Duque tá muito chocante, cara Eu marco três Na minha armadura, na minha full plate Foram três companheiros Faltam aquelas duas Na minha full plate O cão que voltou de onde, né? Vamos recuar para o salão maior Pô, elas não vieram para o salão maior Não adianta, Duque O refeitório Não adianta, Duque Dominique está dando a volta para flanquearmos Vamos para frente Vamos acabar com essas criaturas mal Mandá-las de volta para o novo inferno Você percebe Você percebe Que as sombras Desculpa Você percebe que As outras sombras Elas não avançaram Elas foram atrás de Duque apenas Duque, me dê a sua tocha Duque joga a tocha Pegue, Fulkin Mais uma coisa Dominique vai continuar correndo Eu quero saber só da estratégia de vocês Me dá a tocha Eu estou tentando pegar Então é o Jerry O Jerry vai seguir o Fulkin Só que Cadê a tocha? Ele precisa de tocha Porque eu preciso sentir a luz Obrigado Obrigado Deixa eu contar aqui os espaços Peraí Eita, Josh Mexi a tocha Fale a estratégia de vocês Que eu posiciono os tokens Não tem problema Eu vou me posicionar na entrada da sala O Duque não, Fulkin Eu vou me posicionar na entrada da sala Com um arco e flecha Esperando o Dominique Esperando visualizar o Dominique E dar a volta No outro corredor Tá Vocês estão tudo preparando É isso? Isso Eu estou com o Fulkin Com estratégia Com o arco preparado também Beleza Vou passar aqui para o Dominique então Dominique Você corre O corredor E aí você percebe Que você sai numa sala Onde há um candelabro Suspenso Sobre uma mesa E duas cadeiras Com encosto alto Flanqueando essa mesa Tem um jarro Um vaso Você não presta muita atenção Nos detalhes Mas a primeira coisa Que você observa É uma porta E aí Essa porta Pelos seus cálculos Como você é um Estrategista Você supõe Dar naquele salão Onde eles falaram Da sombra Estarem aparecendo O que você faz? Eu já andei 20 pés Até aqui Vou meter o pé na porta Sim Que eu gosto Quando você Mete o pé na porta Sinto que vai dar Encrenca Essa risadinha Foi tipo Encrenca Deixa eu ver o que acontece Eu sinto que a gente está jogando Eu sinto que a gente está jogando Um outro Outro sistema De RPG Até um episódio Atrás E a gente começou A jogar D&D agora Começou um combate 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 Dominique Você mete o pé na porta E você percebe Que o seu pé Afunda na porta E vários dentes Estão em volta Da sua perna Agora Puta que pariu Nossa Você chutou a boca De um mímico Caralho Não acredito Você chutou a boca De um mímico Sério Exatamente Ele já estava Com um bocadinho de dano Então Ele foi o ouvinte Que falou Que não tinha mímico Você foi Daí na verdade Porra Mas A gente Está tarde agora A gente vai ter que encerrar Esse combate Aqui no meio A gente não vai conseguir Dar continuidade nisso Eu rolo iniciativa No próximo episódio Para incluir o mímico nisso Porque eu quero saber O que vocês vão fazer E a gente continua No próximo Episódio Beleza pessoal Obrigado pessoal da live Um abração Boa noite para vocês Desculpa o tempo Deu problema Falou galera Até Abraço Abraço Falou Falou Falou